oi gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou te ensinando para vocês como vocês reiniciar o jogo da Viking Life sem vocês desistalar o aplicativo, então você vai nas configurações do jogo, então tem um boneco quentinho no primeiro então você vai aqui ó, sair, você vai sair do jogo, aí ok, aí você vai estar junto com os aplicativos eu vou apertar no ok, aí eu vou apertar no ok, aí quando você sair do jogo e você for entrar de novo, então eu vou dar uma pausa tá, porque o jogo vai carregar tudo de novo então aí fica assim carregando, e então eu vou dar uma pausa, então tá vendo gente ó, aí esse aqui eu escolhi no meu lado se eu escolhi é